Mãe, vem aqui comigo, eu sei que a senhora tá preparando o almoço, o maridão vai chegar daqui a pouquinho. Deixa eu perguntar uma coisa pra senhora, deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. E pro senhor também que tá chegando em casa agora. Do que uma mãe é capaz pra buscar a recuperação do seu filho? Ah, já sei a sua resposta. A senhora deve tá dizendo assim, Carlos Hernandes, a gente faz tudo pelos filhos. É verdade. Em Arassatuba, uma mulher que tem um filho autista construiu uma sala de aula lúdica na casa deles para tentar melhorar a condição do filho de sete anos. A evolução do menino é lenta e incerta, mas não falta esperança na família que você vai conhecer agora. E nessa mãe que também você vai conhecer agora. Pode rodar a matéria, vamos lá. A história que vamos contar agora aconteceu na casa da Solange, mas poderia ser a realidade de qualquer outra mãe. A vida desta mulher mudou quando o segundo filho nasceu. José Felipe começou a apresentar sinais de autismo aos três anos. Casos de autismo são mais comuns do que se pode imaginar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o problema atinge uma a cada 160 pessoas no mundo. No Brasil, a cada 10 mil pessoas, 27 têm autismo. Isso representa um caso a cada 370 nascimentos. E um desses casos é o filho mais novo da Solange, que finalmente conseguiu o diagnóstico que atesta o autismo. Aos sete anos, ele tem sérias dificuldades de aprendizado. Como é que o autismo chegou na sua vida? O autismo chegou na nossa vida desde quando o José nasceu, na verdade, né? A gente só não tinha o diagnóstico, não sabia lidar. Toda a vida trata assim, manha, birra, muito mimado. Teve um filho 10 anos depois, assim, mimo todo. O José tem birra, põe de castigo. E a gente sempre notou que o José sempre foi muito diferente. O José nunca gostou de gente dentro de casa. O José nunca gostou de barulho. José nunca teve amiguinho, brinquedos. Minha casa sempre foi cheia de brinquedos, o José nunca se interessou por nenhum. Então a gente começou a notar uma diferença. José Felipe frequenta uma escola regular e também faz tratamento na APAI. Solange reconhece que a condição do filho melhorou, mas que é preciso mais para que ele se desenvolva com qualidade de vida. Você recebeu um boletim do José e esse boletim te deixou preocupada. Por quê? Então, a coordenadora da escola, junto à diretora, me ligou para ir lá para pegar o boletim do José, uma reunião. Quando eu cheguei, o boletim do José estava assim, quatro, 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 quatro. Falei, nossa, quatro. Ainda fiquei feliz, né? Porque eu não entendo. Ela falou assim, mãe, quatro quer dizer que não atingiu a meta. O José ainda não fez um progresso que a gente pudesse estar aumentando a nota dele, dando uma nota diferente. Então a gente está trabalhando em cima disso. Ele tem acompanhamento do AETO da segunda e quarta na escola e tem a professora dele, que é uma super professora. Fala assim que a Suelen, que acompanha o José esse ano, tem um diferencial também muito grande. Ela faz o que pode, o que não pode. O tempo do aprendizado do José Felipe depende dele mesmo. Por isso, esta mãe incansável montou no quarto do filho um universo de estímulos. São letras, cores, números, livros e texturas que têm o objetivo de manter o filho concentrado. É muito difícil a concentração dele. Ele faz uso de medicação para a gente estar tendo a concentração maior dele. E por figuras. Ele foca mais em desenho, em figuras. Falei assim, vou ter que inventar alguma coisa. E corri para uma papelaria, loja de um real, e faz isso, imprimir foto dele, para pôr ali, para ver que é ele, para ele tentar escrever o nome. E eu, antes a gente não via resultado nenhum. José, ele não tinha paciência para nada, para sentar, para fazer as coisas. Hoje é mais fácil. José, qual que é a letra U do urso? Ele vai ali dentro do potinho, pega e coloca. Só que é no tempo dele. Eu não consigo forçar o José a fazer nada. O José tem uma rotina. Na escola já é diferente para alguém ensinar o José. Em casa, para mim, já é mais difícil. Porque ele sabe que ele, meio dia, ele tem que estar lá na escola, ele vai para estudar. Aqui em casa, é o tempo dele. A rotina na casa da Solange é comandada pelas vontades do José Felipe. O menino toma a Ritalina para ajudar na concentração. Neolepetil para acalmar e dormir. E Fluxetina para tratar a ansiedade. O filho mais velho ajuda e muito nos cuidados com o irmão. O autismo, nesta casa, só fez o amor por aqui aumentar. Eu trouxe muito trabalho. Tem dia que eu estou, assim, extremamente esgotada. Mas eu sou extremamente grata a Deus pelo meu filho. Porque ele é autista, mas ele é uma criança saudável. Ele está aqui comigo. E Deus me deu a oportunidade de ter o José de volta. Deus me deu o José de volta. No dia 21 de setembro, quando ele saiu do UTI. Então, eu me sinto na obrigação. E é amor, é coisa de mãe. É coisa inexplicável. Eu não tenho bagagem profissional nenhuma. Eu não sou formada. Eu falo que a minha bagagem com o meu filho é amor incondicional. E eu vou levar para o resto. Enquanto eu respirar e ele respirar, eu vou levar. E vou cuidar. O autismo, para mim, é o amor. E quando a Solange fala em amor, é o mais puro, mais paciente e mais intenso que se pode sentir por alguém. O amor de mãe por um filho. Qualquer pequena evolução é uma grande vitória nesta casa. E para cada conquista, a esperança de progresso ganha força. Mesmo com todas as dificuldades do presente. O que você espera para o futuro do seu filho, do José? Eu vou ser sincera com você, que eu estava até conversando com a psicóloga lá na APAI. É tudo tão incerto. Eu acabei de falar assim, José escreve, vamos pegar as letrinhas do urso para escrever ali. Ele colocou tudo bonitinho. Daqui uma hora eu venho de novo, ele pode não lembrar. Mas a minha luta hoje, minha dedicação, meu empenho, eu parei de trabalhar, eu parei de tudo. Hoje eu não sou... O que você é? Sou mãe do José. É do lar, não. Eu sou mãe do José. Eu espero que o José desenvolva, que o José possa estar passando de ano na escola, sabendo fazer alguma coisa, porque o José passou do primeiro para o segundo ano sem fazer nada. O José não é alfabetizado, nem o fim. O José totalmente, ele não sabe dizer nada. Então, a longo prazo, não. Mas para esse ano, que o José consiga escrever o nome dele. E a longo prazo? Que ele seja aceito. A aceitação. Que ele seja aceito.